Música Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal E agora eu vou tentar fazer essa série desse aqui Os World Art Online Realization É um novo jogo lançado agora recentemente Os World Art Online, já falei, é um do meu anime favorito É... Pô, dá pra... Vamos fazer um player feminino do Kirito, que coisa inquisita Não, vamos pegar masculino, vamos pegar certinho aqui Arma, espada Vamos pegar aqui, né É o Kirito, tem que ser o Kirito Porque os World Art Online sem o Kirito não vale a pena Hum... Opa Opa Cidade dos Começos, né Opa 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 Pra mim, mas tá legendado em português, cara, tá muito legal. São os dubladores originais do anime, então, também é bem legal. E é uma player killer, né? Tá amarela? Opa, o que tem? Sumiu. Era um PC, né? Mensagem. Mensagem? Eu volto em Encride. Esquerda de Encride. Quem é que tá de volta em Encride? É, essa é a cidade dos comerços, né? Que é o primeiro nível da Encride. Que é o... Que é o Svortata Online mesmo, né? É... O jogo... O jogo do desespero da turma, cara... Vou voltar pra dentro do... Várias horas antes... A Conex... A Conex... O jogo do desespero da turma, cara... O que é que mais sai? Muita... Muita... A Conex... A Conex... A Conex... Misha? É porque... Os outros jogadores são muitos, eles não conseguem subir o nível. É isso mesmo, mas... Como... Tudo bem, você não pode me derrubar o inimigo Vasilare. Kirito-kun, você está preparado? O que é isso? Sucesso! Não sei se como... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Puxa! Vamos! 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 Agora você não consegue morrer nesse cara. Processo. R1. Triângulo. Fazer empateamento. Vamos! Vamos! Vem? R1. 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 Do you think i can really fight? Escurator. Excurator. R2. R1. R2. R1. Aperita morrendo 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 Aperita morrendo